Pessoal, vamos conversar hoje em informática sobre segurança da informação, primeira parte. Vou dividir essa aula aqui em quantas partes eu achar necessária para nós abordarmos o conteúdo da maneira mais completa possível voltada para o concurso público, beleza? Olha só. Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês o que seria essa tal da segurança da informação, só que você vai perceber ao longo da aula o que de fato ela é. Então eu vou mostrar de modo bem breve, dizendo qual é o objetivo dela, que é uma coisa bem óbvia. Olha só. O objetivo da segurança da informação é justamente manter a informação segura. Por exemplo, você tem fotos aí no seu celular, você tem vídeos no seu celular, você tem músicas no seu celular, você tem um arquivo de texto no seu computador. O objetivo da segurança da informação é que ninguém destrua isso ou faça alguma besteira com isso, invada as suas informações, é justamente manter a segurança da sua informação. É bem simples, beleza? Olha só. Continuando. Como que eu consigo maximizar, melhorar o meu resultado para ter, digamos que, o mínimo de segurança em um computador? Como que eu posso fazer isso? Não que seja, ah, vai ser 100%. Não. Mas é um procedimento mínimo, básico, que é interessante a gente fazer, inclusive é interessante você fazer, no seu computador, no seu celular, para você ter o mínimo de segurança em um PC, né? Ou em um sistema computacional. PC ali, eu estou referindo aos computadores. Mas se aplica também para o seu celular, para o seu tablet, para tudo. Olha que interessante. Eu posso manter, devo, na verdade, manter o sistema operacional OSO atualizado, o antivírus atualizado, o antispyler atualizado, sempre atualizado. Isso é uma boa prática de segurança, beleza? Por quê? Porque imagina só, o antivírus, no caso do antivírus, o vírus é um malware. Aí, a cada dia, se criam novos vírus. Se você não atualizar o seu antivírus, ele não vai acompanhar os vírus que estão sendo criados agora. E sua máquina pode ser invadida, beleza? Então, é interessante atualizar o antivírus. Mesma coisa se aplica para os outros exemplos aí, tá legal? Continuando. O firewall, o firewall. O firewall, é interessante você manter ele sempre ativo. Mas, Alexandre, eu não sei o que é um firewall. Vou te explicar, olha só. O firewall é o carinha que monitora a entrada e saída de dados de uma rede. Olha só como esse cara é importante. Ele é mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia. Ele é o cara que tem aqui, segurança do mercado. Está na porta do mercado, olhando para ver se ninguém está furtando ali, subtraindo uma mercadoria. Não quer dizer que vai ser 100%, que ninguém vai furtar nada. Mas, ele está ali, ele inibe muita coisa. E o firewall, ele é mais ou menos esse esquema aí, tá? Acho que deu para vocês entenderem. Ele monitora a entrada e a saída de dados de uma rede. Sua internet, por exemplo, é uma rede. Vai entrar dados para o seu computador e vai sair também. E o firewall, ele está lá de olho nessas informações, ok? Então, é interessante manter o firewall ativo e esses camaradas aqui atualizados. É uma boa prática de segurança. Olha só. Continuando. Essa parte aqui é muito importante. Isso daqui cai em prova, manter o mínimo de segurança no sistema computacional, cai em prova de maneira mais contextualizada. Para quem está lendo, vai tranquilo. Mas, olha só. Os princípios básicos de segurança da informação é um lance que cai assim de maneira mais detalhada. De maneira mais, como posso dizer, minuciosa dentro das provas e cai muito, cai direto. Então, vamos analisar aqui. Princípios básicos de segurança da informação. O que seria isso, primeiramente? São os princípios básicos. O que eu preciso para proporcionar segurança da informação, ok? Eles são conhecidos também como os PBSI. P. Princípios básicos de segurança da informação. Beleza? P. B. B. S. S. E. B. Tranquilo. Os PBSI incluem os processos que devem ser garantidos para manter um sistema de informações seguros. Ou seja, está dizendo para a gente quais são os processos, os procedimentos, qual é o rito, qual o ritual necessário para manter um sistema de informações seguros. Nós temos algumas regrinhas que são quatro. Que são quatro que, na verdade, até se desmembram dentro de algumas dessas regras e que você vai ter desmembramentos, mas eu vou mostrar, pode ficar tranquilo. Nós temos a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade que eu vou mostrar no próximo quadro. Vamos começar aqui pelo começo. Olha só. Disponibilidade. Qual que é a ideia da disponibilidade? É que os serviços e os recursos sempre devem estar disponíveis a quem precisar deles. Ou seja, eles têm que estar ali de pronto uso para a galera usar. Vou citar um exemplo e você vai entender. Olha só. A entrega da declaração de imposto de renda. O brasileiro, alguns brasileiros, uma grande parte aí, tem mania de deixar, ah, vou fazer no último dia. Tudo eu vou deixar no último dia, na última hora e, às vezes, até se atrasa. Passa do prazo. Um exemplo disso é a entrega da declaração de imposto de renda, que muita gente deixa para o último dia, que é lá no site da Receita Federal. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar aquele sistema. É muita gente acessando. Mas, observe a importância da disponibilidade. Tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Porque, senão, você vai prejudicar milhares de pessoas. Então, essa é a ideia. O serviço, por exemplo, esse serviço de imposto de renda aqui, da declaração, esse serviço, ele deve suportar uma alta demanda. Podem ter milhares de pessoas ali naquele site. Beleza? E ele não pode parar. Isso é o quê? É disponibilidade. O serviço está ali para você usar. Está disponível. Show de bola. Agora, integridade. Integridade. Integridade, eu posso traduzir assim, no português, para você, como não alteração. É aquele conteúdo ali de um determinado arquivo, ele não está alterado. Beleza? Ele não está alterado. E o que acontece? Eu também poderia dizer para vocês que ele está íntegro. Está íntegro. Não está alterado. Show de bola. E essa integridade, ela é garantida pelo código hash. Pelo código hash. Beleza? E puxei aqui um símbolozinho, um asterisco, para a gente trabalhar justamente o que seria esse tal do código hash, que também pode vir em prova. Olha só. O código hash gera um código de mais ou menos 20 caracteres para um arquivo. Eu cheguei ali, vou pegar o código hash desse arquivo, gerei o código hash. Olha que interessante. Se eu tiver um texto de 100 páginas, fui lá e fiz o código hash dele. gerou um arquivo de mais ou menos 20 caracteres. Se eu for lá e alterar uma vírgula, qualquer coisa, um acento nesse arquivo, o código hash altera totalmente. Olha só que interessante. Desculpa aqui. Cai. O código hash altera totalmente. Mudou o código hash todo. E isso garante o que para a gente? Integridade. Porque aí eu vou saber quando aquele arquivo foi modificado, comparando um código hash com outro. Beleza? Existe uma probabilidade ínfima, uma probabilidade pequeniníssima de arquivos diferentes gerarem um mesmo código, um código igual. Beleza? É ínfima. É quase zero. Tranquilo? E olha que interessante. Do arquivo, eu tenho um arquivo aqui. Eu tenho um arquivo. Eu consigo obter o código. Esse caminho aqui vale. Mas e do código? Eu consigo... Se eu tenho código aqui, eu consigo gerar esse arquivo? Não. Beleza? É interessante saber isso também. Esse caminho gira, esse caminho de volta. O arquivo... Vamos supor que eu tenha um arquivo alexandre.docx. Eu vou conseguir gerar um código hash. Vamos supor que é um 123. Mas e se eu tiver aqui o código 123, eu consigo gerar o arquivo alexandre.docx? Negativo. Beleza? Então, só vale esse caminho aqui. Arquivo para o código, não código para o arquivo. Show de bola. Vamos lá. Agora, confidencialidade. Olha só que sugestivo para a gente. Confidencialidade lembra de confidencial. Tranquilo? Lembra de alguma coisa que é confidencial. Ou seja, é mais ou menos que um segredo ali. Mas qual que é a ideia da confidencialidade? Também é ligada ao sigilo da informação. Sigilo da informação. Mas qual que é o principal, o escopo ali da confidencialidade? Que só tem acesso quem realmente deve ter esse acesso. Só tem acesso quem realmente deve ter esse acesso. Não é qualquer pessoa que pode sair acessando qualquer informação. Por exemplo, seu celular. Ele provavelmente tem uma senha para ninguém sair acessando qualquer informação nele. Beleza? Show de bola. E para garantir a confidencialidade, a garantia da confidencialidade, nós usamos a criptografia. Pode ficar tranquilo que criptografia nós iremos trabalhar mais para frente no nosso curso. Beleza? Vou explicar. Vai ter uma aula especificamente para a criptografia. Mas ela é que garante essa tal da confidencialidade. Vou dar uma apagada aqui no quadro para a gente continuar a aula. Para encerrarmos aqui essa aula, vou mostrar para vocês o nosso quarto princípio, que é o princípio da autenticidade. Também mostrarei os derivados aqui desses dois princípios, do princípio da integridade e da autenticidade. E vou dar uma dica para vocês conseguirem lembrar toda essa informação na prova. Beleza? Olha só. Quarto princípio é importante, muito importante. A autenticidade. Quando eu falo de autenticidade, você lembra de autor, uma coisa autoral, que é justamente o quê? A autenticidade busca garantir, ela garante quem é o autor da informação. Beleza? Quem fez essa informação, quem elaborou essa informação. Beleza? E a autenticidade também é garantida pelo processo de criptografia. Está tranquilo? Show de bola. Olha só. Eu tenho agora aqui uma mnemônica para vocês, para vocês conseguirem lembrar daqueles quatro princípios, dos quatro princípios que nós tratamos aqui na aula, que foram a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. E isso é justamente o quê? É uma dica, porque olha só. D, de disponibilidade. I, de integridade. C, de confidencialidade. E A, de autenticidade. Lembre-se da dica. Tranquilo? E olha só. A disponibilidade ali dentro do concurso público, você não vai ver, normalmente, derivados dela. Beleza? A confidencialidade, a mesma coisa. Só que a integridade, nós temos dois princípios que são derivados, que foram, assim, criados através dela. Olha só. Dentro da integridade, você vai encontrar a confiabilidade. Confiabilidade, quer dizer que esse arquivo, ele é confiável. Dá para você confiar nele. Beleza? E, geralmente, essa confiabilidade, ela é apontada por um processo chamado de certificação digital, que nós estudaremos mais para frente no concurso. Desculpa, no concurso não. Nas nossas aulas. Beleza? Mas você já vai pegando a ideia de que a confiabilidade, ela é, geralmente, apontada, é garantida pela certificação digital. Maravilha? Olha só. Certo? Provavelmente, você já ouviu isso, né? Certificado digital. Mas, mais para frente, nós trabalharemos de modo mais profundo sobre certificação digital, criptografia, etc. Não é o momento oportuno agora, senão a gente fica prolongando muito a aula. Puxa para cá, puxa para lá e não termina o que a gente tem que terminar nesse momento. Beleza. Conformidade. Conformidade quer dizer que veio da mesma forma, a informação veio da mesma forma que a original, ou seja, é a informação original, digamos assim. Tranquilo? A confidencialidade a gente vai pular, porque a gente só vai trabalhar que é a confidencialidade meio. E nós temos também, aqui para analisar dentro da autenticidade, com o princípio derivado, a questão do não repúdio, do não repúdio, ou da irretratabilidade. São sinônimos. Beleza? O que que quer dizer isso? O não repúdio, não repúdio, ou irretratabilidade. O que que é irretratabilidade? É uma coisa que é irretratável. Você não pode voltar atrás. E essa ideia garante a não negação de autoria. Está vendo? O que que acontece? Quem fez aquele arquivo ali, ele não pode negar que ele é o autor, que ele é o autor, devido ao não repúdio ou irretratabilidade. Beleza? A não negação, não negação, de autoria. Show de bola? Se eu sou o autor daquele arquivo, eu sou o autor, pronto, acabou, não foi outra pessoa. Essa que é a ideia da irretratabilidade ou do não repúdio. Beleza? Que está dentro da autenticidade. Então, vou encerrar essa aula aqui e vamos partir para alguns exercícios. Segue a playlist aí. Segue a playlist aí.